Camisinha ali embaixo, trem, dessa é do Charles. Eu não sei de nada, eu só sei do lugar. Eu só sei do lugar. Sei não. Não, nem eu. Fala galera, Charles Christian na área. Bora trazer mais uma nave aí pra vocês, hein, no quadro. O dono da bagaça. Roda a vinheta. É, eu acho que não tem vinheta, nem um terçamento ainda pra isso. Mas, aí, eu, ó, fala meu brother. Tomando um aí, cara? Ô, pra mostrar uma marca, não. Sabadão, né? Sabadão, né? Sabadão. Fala seu nome aí pra galera, de onde você é. Meu nome é Vinícius, sou daqui de Patos mesmo. Conhecido como? Chaves. Chaves, é. Nós até, quando alguém fala Chaves, eu acho que até Charles, né? Confunde meu nome. Confunde mesmo. Então tá aí a nave do cara, velho. Vamos começar a falar, vem aqui, chega mais perto da nave. Chega perto aí. Cara, como foi pra adquirir essa Saveiro? Você já pegou ela assim? Então, tipo assim, eu sempre tive o sonho de ter umas G3, né? Já tive outros carros baixos também, mas sempre tive vontade de ter umas G3 e não consegui achar. Certo. Porque, tipo assim, é um carro meio complicadinho de achar. Ainda mais assim, conservado, né? Um carro conservado assim, nessa condição aqui. É muito difícil, porque a gente vê, realmente, Saveiro G4 pra baixo, só muita zurrada de serviço, de trampo. Isso. Ou o cara que pegou pra rebaixar e tá toda estourada, né? Então você já pegou ela desse jeito aí? É, tipo assim, eu peguei ela. Ela já tinha muitas coisas feitas, né? Já tinha roda, já tinha alguns trampos feitos já. Só que era mais alta um pouco, né? A suspensão dela era fixa. Era mais alta um pouquinho, não tinha ponto de eixo. Tipo assim, faltava dar alguns... fazer mais alguns processos. Alguns processos, né? Mas já pegou com essas rodas, a pintura já tava feita. Já, eu já peguei ela desse jeitinho, já. O ex-dom dela era bem caprichoso. Então, assim, eu já acompanhava ele mexendo nesse carro já há um tempo, já. Esse ex-dom dela. Então já era um carro bem conhecido, já. Eu já conheci o carro, já. Ah, então você já conhecia o carro antes, né? Pra poder tá comprando. Já sabia todos os que tinha, o que não tinha, né? Pra poder pegar o carro. Como você falou aí, ela usa o quê? Suspensão A? É, suspensão A agora, né? Suspensão A agora, você andava na fixa ou na rosca? Quando eu peguei ela, ela era meio alturinha na fixa. Aí depois eu troquei a suspensão, arrumei uma rosca. Aí agora tá na... Agora tá na arzinha. Qual é da Tebão? Qual que você usa aí? 10 milímetros? É, bloco de 10, né? Aham. As bolsas surface, mangueira prensada, cilindro de alumina, compressor HKI. HKI, não. Só coisa top, então. E roda? Qual são essas rodas? Qual o pneu que você usa aí? Essas rodas é as TSI, né? Aro 18. E os pneus é o 6540. 6540. Você até tinha comentado comigo que queria colocar o 635, né? Queria arrumar o 635. Queria pra andar um pouquinho mais baixo, né? Mesmo dá pra mesmo mais um... Mais um golinho. Mais um golinho, né? Mas aqui foi feito o quê? Ponta de eixo, teve que fazer algum corte aqui na dianteira? É, a dianteira aqui ela tem a mecânica erguida, né? A gregada erguida, não é na estrutura, não é muito levantada. Aham, só levantou, só deu um tapinha, né? Isso. Só um tapinha. É, mecânica erguida mesmo. Tipo assim, em questão de coxinha, aí tem muito retrabalho. Nós arrumamos o coxinha de escorte, rolamento do coxinha de G5, aí diminuiu o coxinha do escorte. Tipo assim, fez muita coisa. Fez muita coisa pra poder chegar, dar um truque que você queria e pra andar de boa, né? Andar confortável, andar suave, né? Andar tranquilo. Sem problema nenhum, né? Que é o que nós queremos, né? Andar confortável. Não digo tanto confortável, mas andar assim sem TBO, né? Não, anda tranquilo. Anda tranquilo. Ponta de eixo falou que tem, né? Ponta de eixo, né? Na traseira, mas é só a ponta mesmo. Só ponta de eixo. Na lata não tem nada, tudo original. Essa é a Tala 6? Tala 6, né? Tala 6. Então aí pra vocês verem, galera. Olha essa frente. Essa frente já vinha original? Ah, conta aqui pra nós como que é essa frente, ó. É aí. Olha pra vocês repararem, galera. É o para-choque do Gol Turbo? Isso. Esse para-choque aí é do Gol Turbo, né? Gol GTI G3, né? Que é difícil de ver também, mas é o mesmo do Gol Turbo. Gol do Gol. É, igual. Aí ela já vem com o foco duplo cromar também? Ou não? Já, né? Já vem original, né? Já vem original todo. Olha pra vocês verem, galera. Que coisa mais linda do mundo. Cê tá doido. Difícil, cara. Difícil achar. É que ano que ela é? Ela é 2001. 2001. Cara, 2001. Fase 1, né? Fase 1. Fase 1, original. Original, né? Essa aqui não vem com a gradinha cromada, não? Cara, eu acho que vem com a gradinha cromada é só a Super Surf, né? Super Surf. Mas o foco duplo é o original dela? É, original. Original cromada, sim, né? É igual eu falo até, eu já comentei com ela aqui também, às vezes a gente vê assim. Eu prefiro máscara cromada com foco duplo. Assim, depende da cor do carro e da versão também, né? Ela é de série? Ou ela é a... Então, na verdade, no documento vem falando nada. Vem falando saber 1.8. Só que o ex-dono... Ela é 1.8. Ela é 1.8. Bixinha 1.8, galera. Só que o ex-dono briga comigo até hoje e fala que ela é pacote Comfort Line. Comfort Line. Não sei, né? Mas aí ele fala que é. Ah, mas ela é completinha, você falou, né? Completo. Cara, 1.8. Completo. Só... Lógico que ela é alguma versão. Não tem como. Não tem jeito, cara. Não, olha, cara. Pega a cena, moço. Pega a cena, olha. Que coisa maravilhosa. Lanterninha da fase 1, né? Normal, né? É a fase 1, já vem assim, né? Dessa igual da bola, não é? É a mesma lanterna da TSI bola, né? TSI bola. Ah, tá. Da TSI, né? Mas da bolinha normal não é assim, não? Aí a da bolinha normal não tem o neblina, né? Ah, certo. Aí ela é a ré dos dois lados. Dos dois lados, certo. E não é fumê, né? Essa daqui é fumêzinha. A outra é laranja mais clara. Mais clara. Ah, essa aqui já é fumêzinha. Só seta de um lado. Só ré de um lado, né? Isso. Ali. O símbolozão. E aí, galera, o que vocês acham? Esse aí é o char, né? Um tempo atrás, assim, uns anos atrás, a gente... A gente não. Tipo, né? A galera em geral. Arrancava Santo Antônio, arrancava loninha, né? Arrancava esse símbolo aqui. Não gostava. Mas hoje em dia, a galera, né? Que é uma coisa mais assim, né? Então a galera tá gostando muito. Até eu e meu colega brincavam lá que parecia um prato. Esse símbolo, tão grande, né? É. Parecia até um prato. Linda demais. Loninha de fivela, originalzinha também, né? Original da surf, né? Da surf. É, original da surf. Aí, inclusive, o protetor de caçamba dela, para arrumar o step aqui, também é da G4. Ah, sim, da G4. Protetor de caçamba da G4. Porque o corpo dessa aveia da G1, da G1 não, né? Da bolinha até a G4 é o mesmo. Só muda algumas coisinhas mesmo, né? A frente e a traseira, né? O protetor de caçamba dela original não tem como arrumar o step e nem os ganchinhos, né? Ah, certo. Ele é liso. Ele é liso, né? Não tem como. Não tem como arrumar. Santo Antônio, né? Isso. Então, e essa loninha, cara, eu te falo, velho. É, olha lá. Olha aqui, olha. Olha a marcazinha lá. E vou falar para vocês. Essa lona, uns anos atrás, até hoje, né? É difícil de achar. Mãos, anos atrás, a galera estava em peso, querendo uma loninha dessa. E eu encontrava, cara. Não encontra ainda, né? Não encontra. Porque é difícil demais, demais. Dá mais. Não, galera. Olha para vocês verem. Olha a lona. Olha o estado de conservação dela. Simplesmente, tem o que falar, né? Linda demais. O brake light aqui, igual você tinha falado, que vem nela, né? Isso. Você falou daquele outro igual a minha, só que combina, né? Eu tenho muita vontade de arrumar o outro, né? Que tem os ledzinhos. Mas assim, eu fico meio com dó, porque esse é o original, né? E como o conjunto dela é, tipo assim, mais original, né? Aham. Aí você resolveu deixar esse aí mesmo para... É, eu vou deixar esse mesmo. Para combinar, né? Linda. Olha a película, parece que você colocou uma película diferente aqui. É, essa película aí é o Indoblue, né? Que as falam, né? Ah, aquela que conta o calor, né? Que ameniza o calor. Isso. Ela é bem clarinha, não é um tom de azulado. É, dá para ver aquela... Não sei se na câmera vai dar para ver, mas é até um tonzinho de azulado. Muito lindo. Vamos ver o interior? Bora. Bichona. Pode abrir. Então, licença aqui. Vamos ver o interior dela. Cara, nossa. Galera, se por fora já estava zera... Olha isso aqui, cara. Olha, os forros de porta desse aqui é difícil se arrumar zera, né? Até eu já vi uma galera tentando achar, cara, e não acha. Dessa condição aqui eu não acho, não. É complicado. Então, isso aqui é original, cromado? Já vem original nela, né? Eu acredito que seja cromado original. Não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Cara, olha aqui os bancos. Zerinho, zerinho. Teto preto, né? Igual a galera gosta. Você mandou pintar. Você já pegou assim? É, eu já peguei sim, né? Foi feito o teto, né? As colunas. Eu acredito que foi feito o carpete também. Não tenho certeza. Ah, certo. Provavelmente, né? Isso. Preto, porque eu acho que ele era meio cinza, né? Eu acho que não saia o preto. É, o original, pelo menos, da G3 fase 2 e a G4, vem ela meio cinza, né? E ela é mais felpuda aqui. É. Né? Mais lisinho. Você tá doido, galera. Posso entrar aqui? Pode, pode ficar à vontade. Aqui, galera. Olha o painelzinho dela. Aqui é painel, né? Que a galera, galera ama, né? Vocês amam, né? O painel da G3, né? DVDzinho aqui dentro. É, multimídiazinho mesmo. Completinho, você falou? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Tudo. Olha, que lindo, cara. Aí o porta-luva dela é veludado. Ele tem a truque aqui também, né? Ah, sim. A da G4 não vem isso, não. Vem, não. Não sei porquê, cara. Por isso que assim, eu acho que ela é confortline mesmo que eles falam, por causa desses opcionais, né? É muita coisa. É, inclusive é aveludado, né? Também. Pode ser. Nossa, cara. Ah, bagunça aí, mano. Não, isso é normal, cara. Isso aí faz parte do cotidiano. Que coisa linda. O painelzinho aí, ó. É, o painelzinho do G3. Dá uma ligada aí pra nós. Tá meio claro, né? É, aqui tá meio claro, mas galera, painel da G3 é sem comparação. E esse volante? De qual carro? Esse volante aqui. Ah, e assim, esse fala que é da Paraty Trackfield, ou Paraty Surf, não sei. Aí, ou Paraty Crossover, eles falam aqui. Crossover, né? É, eu não sei exatamente qual carro que é, mas eu acho que é nessa linha aí, sabe? G4, no caso. G4, sim, sim. É muito lindo, cara. Nossa. Galera, perfeito aqui dentro. Olha aquele console que a galera gosta, né? O central aqui. É. Que isso, cara? Que que é isso? O nitro? Olha o nitro aqui, ó. O nitro. Cilindro de alumínio, né? É. Suspensão. Abre aqui. Cara, o cara colocou um nitro nosso aqui, moço. Tá meio bagunçado aí, ó. Nossa, esquenta não aí, ó. Ó, tudo bom e melhor. Agora ele falou, ó. Bloco V3, né? Isso. O cilindro de alumínio aí, ó. Nossa. Sensacional. É, igual eu falei pra você, só faltava mesmo, era suspensão a ar, né? É, cara. Até que você queria colocar, né? É, igual eu te falei, não era pretensão arrumar ar. Porque você andava baixo demais, né? Eu tava satisfeito em andar com ela do jeito que tava, né? Na fixa que fala, né? Era rosca. Mas assim, pelo jeito que eu peguei a suspensão, pelo jeito que a oportunidade que chegou pra mim, não tinha como não pegar. Não tinha como não pegar, né? É aquela oferta e ocasião, né? E tipo assim, o carro acaba que merece, né? Merece. O carro liso desse aqui. O carro merece. Cê tá doido. Então aqui dentro é mais isso mesmo, né? É, mais... Então vamos aqui pra fora. Autora de rodagem? Galera, a gente esqueceu aqui, mas ainda há tempo de edição, né? Como ela é suspensão a ar, levanta ela toda aí pra gente ver a altura que ela fica. Esqueci disso, mano. É como? Não tem como, né? Deixa eu ver se o compressor tá ligado aqui. Pera aí. Esquecendo do quesito. É praticamente isso aí mesmo. Isso aí? Aí a altura mais alta dela. Não, mas ela levanta bem, né? Levanta. Levanta bem demais. Você passa na lombada, né? É. Na lombada, no lugar ruim. Pode ser ver o tanto que ela levanta. Agora, sem mentira, sem mentira, a altura de rodagem. Eu sei que você andava baixo na fixa lá, né? Na rosca. Andava, andava. Andava super baixo. Mas quando a gente coloca a... É, acaba. Querendo ou não, a gente anda mais alto um pouco, né? É. É, mas eu almoço. É assim, né? Turinha, não, mas é top demais. Engolindo um pouquinho de roda. Frente, trás. Tô andando mais alto. Tô ficando meio velho, né? Meio velho, é. A gente vai ficando meio velho, né? E agora toda baixa. Cê tá doido. Malou a bichinha. É, velho. Vamos mostrar o motor, ó. É, ó. Vamos mostrar a turbina aqui, ó. Quantos quilos e meio. Já mostrou o nitro, né? É, já mostrou o nitro, ó. É, galera. Já mostramos o nitro ali. Se nós mostrar esse motor aqui, não... Não tem jeito, né? Ela é linda, cara. É o zero, velho. Zero. Eu sou meio suspeito pra falar, porque essa VG4 tá baixa, eu... Né? É que é a paixão de criança. Só o motor usar 1.8, igual você falou, né? É, 1.8. Cê tá doido. Zerado, zerado, ó. É originalzinho. Caixa refeita. Caixa refeita pra andar mais baixo. Quem dera, hein? Ó, aí pra cê ver lacradinha, cara, ó. Aqui é o selo original ainda, ó. Vai pra cês verem. Selinho original. Lacradinha, lacradinha. Ah, essa tampa aqui, ó. Esse aqui vem original, velho? Vem, vem original. Vem, né? É. Inclusive com o símbolo dourado. Ah, sim. Sim. Dourado. Eu acho massa essa capa. A capa aqui também, bem difícil de achar. Ah, verdade. Mas eu acho que essa aqui só saiu nas 1.8. Será? Eu não tenho certeza. Eu acho que é. Eu acho que as 1.6 não tem. Assim, se eu não me engano, né? Posso tá errado. Né? As borrachinhas tudo. Cara, impecável esse carro, cara. Impecável. Demais, demais, demais. Cê tá doido. Parabéns, cara. Bom, muito obrigado. Parabéns mesmo. Satisfação. Muito obrigado. Linda demais. Sabe pra cês verem? E o que cê pretende arrumar mais, né? Tem mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Uai, tamo muito perto, né? E o som, né? E o som? Ah, o som. Galera. Cara, o som... Já... Não. Saber sem som é o quê? Carro de frete. Carro de frete. Já fez uns frete nela? Urra. Já? Cara, não adianta. Querendo ou não, faz frete. Faz, não adianta. Cê pretende se montar o quê de som aí? Cara, eu... Que você gosta. Eu não pretendo montar som. Ah, cê não pretende? Ah, cê não pretende montar som. O somzinho dela é só o originalzinho mesmo, interno. Só pra curtir um rolezinho mesmo, né? Pra não ficar sem mesmo. Mas assim, na caçamba mesmo eu não pretendo, não. Não pretende, não. Eu acho que o projeto pra mim tá finalizado. Tá finalizado. Cê fala assim, ah, pra arrumar alguma coisa, não. É assim, né? Também não tem mais o que arrumar, né, cara? Assim, sempre tem um trenzinho ou outro ali que cê quer tá mudando, alguma coisinha, mas assim, de mais assim já tá... Já tá de seu gosto, né? Já tá no... Porque seu gosto é mais lisinho assim, né? Tem muita baianagem, né? Muita, muita fritagem, né? Mas é linda, galera. Sem palavras. Quando eu vi essa saveira aqui, cara... Tô fechado. Isso aqui, realmente... Eu falo pra vocês, é um achado. Só que ia tá vendendo. Êêêê! Vende? Não, vende. Vende aí no vídeo. Vende, não? Último dono. Último dono. Cara, porque eu falo a verdade pra vocês. Uma saveira dessa aqui, nessa condição, desse jeito, realmente é muito investimento. Pra um cara comprar uma saveira dessa aqui, tem que investir, não é? Na verdade. Porque ela é lisa, galera. Ela não tem detalhe nenhum, 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 nenhum. Lisinha. Se vocês pudessem ver ao vivo aqui, igual eu tô vendo... Cê tá doido. Top. Então é isso aí, meu brother. Muito obrigado. Obrigadão aí, viu? Tamo junto. Valeu demais aí por ter mostrado a nave pra nós. E se surgir mais alguma coisa aí que cê... Eu acredito que não tem mais o que mudar, né? Não tem jeito. Então, é isso aí. Valeu demais, meu brother. Mais uma vez. Obrigadão aí. Muito obrigado. É isso aí, galerinha. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto. Comente aí, né? Dá uma moral aí pra nós, né? A gente tá voltando uns vídeos aí diferentes. É isso aí. Tamo junto. E agora vocês vão ficar com mais umas imagens dela. Valeu. Fui. Que tremzinho mais lindo. Cê tá doido aí?